Seu poder vai ser menor, vai ter mil horas, vai ter maravinha, morrinha, morrinha, adora, vai arrefecer Você vai enganar o salão, você vai baixar o ar do poder Não deu respeito, vai adiar quem me crer Vai vencer, vai vencer, vai vencer poder Vai vencer novo, vai ter milagre, vai ter maravinha, morrinha, amor Você vai dançar, você vai baixar o ar do poder O Deus de vitória vai te aquecer Vai vencer, vai vencer, vai vencer poder Vai vencer novo, vai ter milagre, vai ter maravilha E a noite agora vai receber Você vai dançar, você vai marchar voando poder O Deus de vitória vai te aquecer O Deus de vitória vai te aquecer O Deus de vitória vai te aquecer